A fronteira entre México e Estados Unidos, um símbolo do medo e da falta de confiança entre os países. Em 1848, depois de dois anos de guerra, o México tinha perdido metade de seu território para os americanos. 70 anos depois, os dois países ainda viviam em tensão. A Alemanha viu aí uma oportunidade e talvez até a chave para vencer a Primeira Guerra Mundial. O presidente mexicano, na época, era Venustiano Carranza. Ele recebia diplomatas alemães no castelo Chapultepec. As conversas dele com os alemães frequentemente criticavam os Estados Unidos e tratavam de como México e Alemanha poderiam se aproximar mais. Então, em 1917, um telegrama de Berlim levou a Primeira Guerra Mundial para o México. Fazemos uma proposta de aliança ao México nas seguintes bases. Fazer a guerra juntos. Fazer a paz juntos. O ministro do exterior alemão, Arthur Zimmermann, ofereceu ajuda para que o México invadisse os Estados Unidos e recuperasse os territórios perdidos do Arizona, Novo México e Texas. Depois que o México perdeu seus territórios para os Estados Unidos, havia um enorme ressentimento em relação aos americanos. Então, quando o telegrama com a oferta de Zimmermann chegou, havia muitos mexicanos que achariam esta uma oportunidade muito atraente para recuperar a região. Zimmermann acreditava que uma invasão iria distrair os Estados Unidos e evitaria que eles se juntassem à guerra na Europa. Mas o plano fracassou de forma espetacular. As mensagens codificadas entre mexicanos e alemães foram interceptadas e decifradas pelos aliados. O plano alemão foi revelado ao mundo. O telegrama de Zimmermann tinha, de forma inadvertida, levado os Estados Unidos a declararem guerra contra a Alemanha. Na fronteira entre México e Estados Unidos, a tensão aumentou. Nogales era uma grande cidade da área de fronteira. Antes do incidente com Zimmermann, mexicanos e americanos viviam lado a lado, sem barreiras. Mas o telegrama desencadeou um clima de paranoia. Uma paranoia que aumentou até ocorrer um tiroteio no dia 27 de agosto de 1918. Foi a Batalha de Nogales. Ninguém sabe quantas pessoas morreram naquela data. Naquele dia, havia boatos de alemães infiltrados nos Estados Unidos, que entraram pelo México. Uma cidade foi então dividida em duas. Uma barreira permanente foi construída, transformando Nogales e toda a fronteira. Antes da guerra, era muito fácil cruzar a fronteira. Depois de 1918, eles aumentaram os postos de checagem, a burocracia e a barreira está ficando cada vez mais alta. Hoje, há mais de 1.100 quilômetros de barreira, separando os dois países e outros mais de 2.000 quilômetros de muro virtual, com os sensores, câmeras e drones. O telegrama de Zimmermann teve grandes consequências para o México. O medo que desencadeou contribuiu para a imagem duradoura que os americanos têm do México. Um país que é um problema de segurança e que precisa ser resolvido.